Especialmente nos shows, o pessoal reparava, pô, o Rodriguinho fica sentado no canto lá. É, ele cantor, né? Cantor do show. Aí a Valesca foi lá dançar na cara dele. Literalmente, você foi literalmente dançar na cara dele. Conta pra gente como é que foi uma... Você pensou na hora, você nem lembrou disso, quando foi... Já tinha feito. Não, eu tava ali meio que acompanhando, assim, não... Inteira, assim, tava ali meio que acompanhando. Entra, chega em casa, bota PP, viu? Você pensou rolar zoar o Rodriguinho? Não, então, o que que acontece? A gente entra ali e eles falam, ó, vai passar o som. Você pode descer em dois momentos, enfim, você pode ficar à vontade. Né? Se falar com um, vai ter que falar com todos. Tipo, não dá pra falar só com um, dá pra falar desfez de mim, ficar aquela pulga atrás da orelha. Exato, achou o saco da gueira. Exatamente. Então, assim, falou com um, fale com todos. Se esse empate vai ser com todos. Enfim, se não quer falar com ninguém, não olha pra ninguém. E você pode descer, a gente ficava com o ponto, pode descer e subir a hora que você quiser. Legal. Só que, assim, pro meu show, eu monto tudo lá com o meu Jay. E eu tenho ali também um momentinho, um planejamento. Que aí eu pensei, bom, não dá pra mim ficar descendo, porque o tempo é curto. A gente tem que enfiar tantas músicas em meia hora, tipo. E aí eu falei, cara, eu vou descer aqui onde tem Proibidona. Porque dá pra mim interagir com eles lá, porque tem a Anitta e a Glória cantando. Dá pra mim ficar ali. E depois, finalizando, ali pra finalizar, vou dar a hora de tacar o xeracão. Só vou descer pra dançar junto com eles. Eu vou descer pra dançar junto com eles. Só que eu já tinha esse negócio do Rodrigu e todo mundo... Quando ele falou, né, que eu desci... Eu fui descer, só porque... Como a galera tava mais pra frente, tinha aquela parte redonda, assim, no meio. E o sofá dele tava aqui, pera essa parte redonda. Isso. Eu quis puxar a galera toda pra ficar nesse redondo aqui. Isso. Pra dançar um degrau, tudo. Então, botei a galera pra dançar aqui. Só que eu fui andando de frente pra ele, mas virei. Isso. Só que eu vi ele falando que ele achou que eu ia sentar no colo dele. Eu não vi isso. Eu acabei não vendo depois só. Essa aqui é uma entrevista agora, que foi até no selfie. Eu até assisti hoje, que eu tinha que falar. E ele falando, achei que... Eu conheço ele, nunca tive problema com ele, enfim. Aí ele falou assim, achei que ela vinha sentar. Eu só pensei, minha mulher... Quem disse que eu sei que ele é casado? Que ele tem esposa? E mesmo que não tivesse, não ia sentar no colo de ninguém. Até respeito, eu sou uma mulher também. Nem ia sentar lá no colo dele e falar... Não, pelo amor de Deus. Eu falei, viajou. E viajou também mais ainda, quando levantou. Quando levantou, acabou. Ele me deu tudo o que eu queria. É. Todo engajamento. Você nem tinha pensado. Não, não foi aquela coisa estratégica. Porque tem gente que acha assim, não. Ela entrou pra fazer isso. Isso, vou mexer com ele. Pra zoar. De repente, se eu fizesse... Acho que não teria dado tão certo. É verdade.